Existem dois tipos de professora, a professora boa e a professora muito má. Esse é o professora boa versus má. Certo. Ah, e você vai tirar nove e meio. Ah, quer saber? Dez! Dez! Ah, meus aluninhos. Eu vou dar uma nota especial dessa vez. Você tirou zero e você outro zero. Todos vocês, zero, zero, zero. Ai, eu amo meu trabalho. Mal posso esperar pra ver a cara deles. Quem nunca fez isso? Tentar entrar pra prova com uma bolinha. Tem alguns, ai, que quase passam do limite. Entra rápido, vai logo. Isso! Oi, prof. Tô pronto pra prova. Ai, ai, garoto. O que temos aqui? Eu acho que ela vai deixar passar desta vez. Entra rápido, vai. Valeu! Mas o que é isso? Deixa eu ver. Você realmente acha que eu vou cair nessa massinha? Oi, professora Applebutton. Mostre as mãos. Pode ir pra lavar agora mesmo. Certo, turma. Agora, lição de casa. Ah, prof. Não dou lição dessa vez, vai. Eu quero jogar basquete. Por favor, professora. Por favor, prof. Não sei, gente. Por favor, prof. Ai, tudo bem. Sem lição, então. Ai, a gente te ama, prof. É isso aí. Bom final de semana, anos queridos. Chegou minha hora favorita. Lição de casa. Oh, prof. Não, por favor. Professora, por favor. Eu vou viajar pra praia amanhã, tá vendo? E eu vou pescar, por favor. Por favor. Por favor. Ah, fiquem tranquilos, aluninhos queridos. Eu vou fazer o final de semana de vocês ficar perfeito com isso aqui. Vocês vão adorar, tanto quanto eu. Ai, coitado deles. Isso é bastante lição de casa. Será que vai dar tempo de fazer as outras coisas? Tchauzinho. Viagem incrível pra praia. É isso aí, crianças. Bom descanso pra vocês. De volta à sala de aula. E lá vem o Chris com seu toque super chocante especial. E a Chloe com sua dancinha da cabeça explodindo. E também tem o Brandon com seu toque da corda invisível. Estão prontos? Levanta! Não se mexa. Não fazer barulho. Podem sentar. Sim, senhora. Pra impressionar uma professora, um visual novo já basta. E aí, Proco. Gostou do meu visual novo? Ficou ótimo, Chris. Só baixa essa bola, tá bom? Valeu, Proco. E aí, mãe. Seguindo no meu visual novo. Ficou irado demais, cara. O que é esse papinho aí? Ai, não. A exterminadora tá vindo. Cuidado. Você não está seguindo as regras de aparência. Vou te ajudar. Prontinho. Ai, meu anjo da guarda me protege. Sério, cara. Eu acho que ela é o demônio. Sabe de uma coisa? Ficou legal, sabia? Ai, que música agradável. Ah, é o Brenda. Como você é talentosa. Isso foi incrível. Vamos, pessoal. Vamos pra sala. Ai, então ela disse não, cara. Não fui eu. Alunos perfiliados imediatamente. De frente pra sala de aula. Marchar. Pronto, turma. Acabou o tempo. Estou torcendo por vocês. Ai, será que deu? Prontinho, prof. Ah, dá pra ver que estudou no fim de semana. Cris? Ai, tá. Já terminei. Alunos tão dedicados merecem. Não acredito. O quê? Uma pizza de peperoni? Uau, como assim? Venham, podem pegar. Você é a melhor de todas, prof. Olá, soldadas. Eu tenho uma surpresa hoje. Meus alunos queridos merecem... Mais uma prova. É o quê? Podem vir. Peguem uma. Tenho a certeza que vocês vão. Caralho. Oh, não. Ora, ora, o que temos aqui? Comendo na sala de aula? O que será que a professora vai falar disso? Garotos? Não podem comer batatinhas assim. Vocês precisam de um nudo. Ah, muito melhor. Oh, cara, me dê um pouco. Ué, cara, traz você. Ah, então é assim, né? O que temos aqui? Estamos com um pouquinho de família, é? Não faça desse jeito. Coma tudo isso. Pois é. Não dá pra enganar essa professora aí, não é? Credo, ela é do tipo falcão. Oh, cara, sério, hein? Todos já tiveram aquelas aulas super cedo. Só que alguns não dão conta de ficar acordados. Cris, está dormindo de novo? Ai, que loucura, senhora. Aconte, querido. O quê? Onde eu tô? Toma, bebe esse café. Eita, agora eu acordei. Essa aula é muito cedo e um dos garotos não consegue ficar acordado. Ai, cara, isso não vai dar certo. O que que é isso? Os dois, pra fora. Ai, aguenta firme. Vou mostrar o que eu faço com maus alunos. O que que é isso? Onde eu tô? Bem-vindo ao meu mundo, criatura. Como assim? Eu tô sonhando? Não é sonho, garoto. Isso é o seu pior pesadelo. Isso não pode ser verdade. Isso é pra você, lição de casa extra. Não, não, tudo menos isso. E aí, Kaboomers, o que acharam do nosso vídeo? Foi super divertido, não foi? Você vai tentar algum desses truques? Ou você teve alguma ideia diferente? Conte pra gente aqui nos comentários. Ai, a gente adora ler as suas histórias. E se você gostou do vídeo, não esqueça do joinha e de se inscrever no Kaboom pra ver mais histórias como essa. Enquanto isso, veja a nossa seleção de erros de gravação. Ai, eles são a cereja do bolo. Fiquem ligados e até a próxima.